E uma a duas vou vender, uma a duas é venda E uma a duas vou vender, uma a duas é venda E uma a duas vou vender, uma a duas é venda E uma a duas vou vender, uma a duas é venda E uma a duas vou vender, uma a duas é venda E uma a duas vou vender, uma a duas é venda E uma a duas vou vender, uma a duas é venda E uma a duas vou vender, uma a duas é venda E 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 uma a duas é venda Tchau, tchau. 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 Tchau.